Tá querendo levar Naruto Storm Connection pro Nintendo Switch? Mas tá com medo ali de não tá rodando muito bem devido a alguns jogos que não ficaram tão legais no Switch, como um Hogwarts Legacy e Mortal Kombat. Então, seguinte, vamos aqui ver como é que tá Naruto Storm Connection no nosso Nintendo Switch, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o jogo. A gente vai direto ao ponto só mostrando as batalhas mesmo, mas se liga aqui. As batalhas estão excelentes, realmente o jogo tá bonito, tá com gráfico bacana, tá com desempenho ótimo, não tá travando, não tá dando bug nem nada, o jogo tá excelente. A dublagem tá mais ou menos, mas tem muitos trechos que estão muito boas a dublagem, inclusive adoro o jogo dublado, ainda mais esse que traz as vozes originais do anime, então excelente, ótimo trabalho aí. E mostrando aí mais pra vocês, né? A gameplay tá bacana, eles mudaram algumas mecânicas ali em relação aos Storms mais antigos, mas tá tudo supimpa, dá pra pegar direito as novas mecânicas, não mudou tanto assim, então tá muito bacana o jogo, né? E dessa vez ele tem muito mais personagem do que os outros jogos. E também, mostrando aqui pra vocês como tá funcionando no modo portátil. No modo portátil, não tem uma diferença muito gritante pro modo dock, né? Aqui no Nintendo Switch, então você que só usa o Nintendo Switch Lite, pode jogar no modo portátil tranquilo, que o seu jogo vai ter um desempenho bacana. E é isso, gente. Também, caso você queira baixar a dublagem e o seu jogo não esteja dublado, tenta procurar na loja aí do console que tu estiver usando, ou Switch, ou Playstation, sei lá. Pesquisa lá, Naruto Storm Connections, e aí procura o pacote de dublagem do Brasil. Que, pelo menos aqui no Switch, não veio já com o download do jogo, eu tive que baixar separado o pacote. De graça, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do desempenho que Naruto Storm Connections tá tendo aqui no Nintendo Switch. Ele tá bacana, realmente esse estilo de Cell Shade é um estilo que a Bandai manja fazer, ainda mais nesses portes, nessas versões de Nintendo Switch, que eles mandam muito bem nos jogos de Dragon Ball, de One Piece, de Naruto. Todos são excelentes em questão de performance, e de gráficos também, né? Nenhum chega a ser extremamente feio, ou feio, ou feio, né? Todos são bem bonitos. Inclusive, futuramente vai sair uma review aí de Dragon Ball Kakarot aqui no canal. Do Naruto Storm Connections também, assim que eu terminar o modo história. Mas, é isso, gente. Isso aqui é o Naruto Storm Connections no Nintendo Switch. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Falou!